Música Olá, muito boa noite pra você, boa noite Gabi. Boa noite Mauro, ótima noite pra você, sejam todos bem-vindos ao Rede TV News. Comitiva enviada pelo governo federal a Roraima diz que ainda há garimpos ativos em terras e anomame e que as ações para removê-los serão intensificadas após um ataque que matou um indígena. E começa a valer hoje o novo salário mínimo no valor de R$ 1.320,00. E você vai ver também. Ato de centrais sindicais em celebração ao dia 1º de maio reúne milhares de pessoas no centro de São Paulo. Presidente Lula participa do evento e associa alta taxa de juros ao desemprego no país. Milhares de pessoas participaram do ato nacional das centrais sindicais pelo dia do trabalho em São Paulo. O presidente Lula foi ao evento e ele voltou a criticar a taxa básica de juros e disse que ela contribui com o desemprego. Os trabalhadores começaram a chegar bem cedo no Vale do Ayangabaú. Um esquema de segurança com detector de metal foi montado em todas as entradas. O clima era de festa e nenhum incidente foi registrado. Grupos vieram de todas as regiões para pedir por melhores condições de trabalho. Isso é muito importante e tem o povo de novo na praça. Muita gente vindo no novo com a esperança de dias melhores. É isso que nós estamos aqui celebrando essa data. É uma data de luta, de reflexão e de pensar os avanços que nós teremos ainda. As mensagens nos cartazes, nas bandeiras e os bonecos gigantes vinham com protestos ou reivindicações. No palco, lideranças sindicais se revezaram nos discursos com artistas, como o Zé Geraldo. O momento mais esperado aconteceu a uma da tarde. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva veio participar da festa. O presidente Lula falou por aproximadamente meia hora. Agradeceu o apoio das centrais sindicais. Disse que se sente em casa porque começou na vida pública num sindicato do grande ABC. E aproveitou também para anunciar algumas medidas. Entre elas, a proposta de isenção de pagamento do imposto de renda sobre a participação dos lucros e resultados dos trabalhadores, a PLR. Nós estamos estudando, quem sabe, para o próximo ano, da mesma forma que um patrão que ganha milhões não paga sobre o lucro, o trabalhador não pode pagar imposto de renda sobre a participação dele no lucro da empresa. Outra novidade anunciada no evento é a proposta de regulamentação do trabalho por aplicativo. Não tem problema que o cara trabalhe em aplicativo. Muitas vezes o cara não quer assinar a carteira. Não tem problema. Mas o que nós queremos é que a pessoa que trabalha com aplicativo, ele tenha um compromisso de seguridade social. Porque se ele ficar doente ou a mulher tem que ter cobertura para essa pessoa ser tratada. O presidente voltou a criticar a taxa de juros, que está em 13,75% ao mês e é definida pelo Banco Central. A gente não pode viver mais num país onde a taxa de juros não controla a inflação. Ela controla, na verdade, o desemprego nesse país, porque ela é responsável por uma parte da situação que nós vivemos hoje. Lula prometeu terminar as obras da Universidade Federal em São Bernardo do Campo, no Grande ABC, e inaugurar a Universidade de Osasco, na região metropolitana. Ele pediu ajuda dos trabalhadores no combate às fake news e finalizou deixando um recado sobre os ataques golpistas do dia 8 de janeiro em Brasília. Eu quero terminar dizendo para vocês, todas as pessoas que tentaram dar golpe serão presas, porque esse país quer democracia de verdade. E hoje, a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, completa 80 anos. A principal lei trabalhista brasileira padronizou direitos como férias e 13º salário. Foram muitas conquistas, mas há desafios pela frente. Depois de quatro meses desempregada, Jéssica retornou ao mercado de trabalho. Hoje, acordar, eu tenho aquele planejamento de amanhã, eu preciso acordar cedo, né? Tenho que me preocupar com a rotina, é gratificante para mim. Fiquei quatro meses, pareceu um ano. Mesmo aposentada por idade, Silvia continua trabalhando. Ela está há 14 anos na mesma empresa com carteira assinada. Eu me sinto útil, eu me sinto útil à empresa, eu me sinto útil à sociedade e adoraria que as pessoas de mais idade buscassem isso, buscassem essa segurança. Eu tenho os direitos que todo mundo tem, que é o fundo de garantia, as férias, né? Então, isso é interessante. Era 1º de maio de 1943, quando Getúlio Vargas anunciava a Carta de Emancipação Econômica dos Trabalhadores, que deu origem à CLT, um marco na história do país por inserir os trabalhadores na legislação brasileira. Em 80 anos, ela já sofreu mais de 3 mil alterações. As principais foram em momentos-chave, como a promulgação da Constituição de 1988 e a reforma trabalhista do governo Temer, em 2017. Houve, de fato, algumas regulamentações e algumas atividades, o que não se tinha antes, a segurar ao trabalhador determinado nível de salário, jornada de trabalho, o trabalho da mulher, algumas conquistas nesse sentido. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Brasil tem hoje quase 43 milhões de pessoas trabalhando formalmente nos setores público e privado. Mesmo com os avanços, os trabalhadores ainda têm muito o que conquistar, com uma remuneração igual para homens e mulheres que exercem a mesma função. Um levantamento da consultoria e dados com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE mostrou que as mulheres ganham cerca de 20% menos do que os homens no Brasil. Em março, o governo federal enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que garante essa igualdade salarial. Ainda faltam algumas regulamentações. Ainda falta, por exemplo, se estipar, infelizmente, o que se tem hoje, ainda alguns atos discriminatórios dos seus empregadores, a questão de raça, gênero, etarismo, em relação à jornada de trabalho, por exemplo, em relação ao chamado trabalho intermitente e em relação também à questão da taxação, por exemplo, de danos extra-patrimoniais. Você tem que continuar enquanto você estiver produtivo, fazendo. Não, não para não. É fantástico trabalhar. É gratificante. É gratificante, é bacana. Então, eu vou parar para quê? Ficar em casa? E olha, sobre esse assunto, hoje o governo federal criou um grupo de trabalho interministerial para elaborar um plano nacional de igualdade salarial e laboral entre homens e mulheres. Essa proposta deve levar em consideração, entre outras coisas, a remuneração e as oportunidades de ascensão profissional e a situação dos trabalhadores empregados autônomos e informais. Esse grupo terá duração de seis meses. E a comemoração do Dia do Trabalho voltou a reunir fiéis em uma tradicional missa na região metropolitana de Belo Horizonte. A praça em contagem ficou cheia. Após três anos sem a celebração, os fiéis enfrentaram o sol e o calor. Muitos trouxeram a carteira de trabalho para ser benzida. A tradicional missa acontece há quase 50 anos. Trabalhadores, trabalhadoras, militantes do movimento sindical, do movimento social, estamos muito felizes por poder ter essa oportunidade de estar aqui sem risco, né? A cerimônia começou com a procissão de São José Operário, padroeiro do trabalhador. Familiares de vítimas do rompimento da barragem do Córrego do Feijão da Vale, em Brumadinho, fizeram uma homenagem. Das 270 pessoas que perderam a vida na tragédia, 137 eram trabalhadores da mineradora. E a taxa de desemprego registrada nos primeiros meses desse ano foi a menor para o período desde 2015. Mas o número de pessoas em busca de uma ocupação ainda é alto. Mais de 9 milhões. Para grande parte dos trabalhadores do país, a sobrevivência ainda vem da informalidade. Seu Francisco é vendedor ambulante há 40 anos. O carrinho de pipoca dele fica na Praça do Papa, um tradicional ponto turístico de Belo Horizonte. Eu trabalho sexta-sábado e domingo, de 9 às 9. São 12 horas por dia, sexta-sábado e domingo. E durante o semana tem uma moça que me ajuda, né? Eu fico aí. Ele também já foi garçom, ajudante de pedreiro e carregador de caminhão. Na maioria das ocupações, não tinha carteira assinada, direitos nem garantias. Mesmo assim, ele criou cinco filhos. Tem uns por e tem uns contra, né? Tem que ver se vende bem, tem que ver se não vende. E empregado, você tem que ter uma regra, né? Tem que estar sempre ali, cumprindo a determinação deles, né? Quem não? Eu tenho mais liberdade de trabalhar, né? Armando ganhava menos de dois salários mínimos como operador de máquinas e decidiu abandonar o emprego. Agora, como motoboy de aplicativo, o faturamento dobrou e ele passou a recusar ofertas de trabalho. Quando eu trabalhava para outras pessoas, empresa grande, eu não conseguiria, não consegui ter as coisas que eu tenho agora. Carro, casa, outras coisas, outros bens. E no aplicativo eu consegui comprar carro, duas motos, conseguir imobiliar minha casa, casar. Segundo o IBGE, a taxa de informalidade no país nos primeiros três meses deste ano foi de 39% da população ocupada. Cerca de 38 milhões de trabalhadores. Os números mostram uma pequena redução na comparação com o mesmo período de 2022. Entre janeiro e março do ano passado, a quantidade de trabalhadores informais passou de 40%. A maioria, homens de 30 a 59 anos de idade. A pandemia deu uma mexida realmente no cenário do mercado de trabalho. As pessoas se viram em situação de informalidade, mas hoje a gente já está conseguindo uma melhora do quadro. Para boa parte da população, o maior desafio é a busca de uma oportunidade de trabalho com carteira assinada. A situação melhorou um pouco. No primeiro trimestre deste ano, o país registrou a menor taxa de desemprego para o período desde 2015, 8,8%. No total, 9 milhões e 400 mil pessoas estavam em busca de uma ocupação. O período pós-pandemia também gerou muito emprego para áreas de serviços e comércio. Então a gente tem crescido muito nessas áreas da logística de serviços. Edson está há seis anos desempregado. Sem oportunidades, ele passou a fazer peças de artesanato para vender em eventos. Eu continuo procurando. Você acha que tem a indicação, o pessoal vai falar que está alugado a precisar. Vamos lá, deixa o meu currículo, o seu preço ficha. Está muito aquém pela quantidade de pessoas que estão desempregadas. E olha, passa a valer, a partir de hoje, um novo salário mínimo de R$ 1.320,00. R$ 18,00 a mais do que o valor anterior vigente desde o dia 1º de janeiro. A diferença é pequena. Mas pela primeira vez, depois de quatro anos, o governo deu um aumento acima da inflação. O reajuste do salário mínimo com ganho real era uma promessa de campanha do presidente Lula. Agora, o valor é de R$ 1.320,00. De acordo com o Diese, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, quase 23 milhões de brasileiros tiveram salário ou benefício assistencial reajustado. Se levar em conta quem mora com essas pessoas, o reajuste beneficia indiretamente mais 31 milhões de brasileiros. No total, o aumento do salário mínimo vai impactar 54 milhões de pessoas, que equivale a 25% da população brasileira. Este economista explica que o aumento de R$ 18,00 é pequeno para o trabalhador, mas deve estimular a economia do país, porque as pessoas tendem a gastar mais. Esse gasto a mais vai representar um aumento do consumo. A gente tem que lembrar que o PIB, que é tudo que é produzido e consumido no país, ele leva em consideração, por exemplo, o consumo das famílias. Então, provavelmente, isso vai fazer com que aumente o consumo e vai fazer com que o PIB desse ano aumente. O presidente Lula também anunciou o aumento da isenção do imposto de renda. A partir do ano que vem, devem declarar os tributos apenas os trabalhadores que ganham a partir de R$ 2.640. De acordo com a Receita Federal, quase 13 milhões de pessoas vão estar isentas. A Suzy recebe R$ 2.500. No ano passado, precisou declarar. Para ela, a isenção vai trazer, além da economia, mais praticidade. Eu não sei fazer isso, né? Então, eu pedi um amigo meu para fazer, ele fez. E eu acho muito difícil fazer isso. Muito complicado. Agora vai ficar melhor ainda, né? Porque eu não vou precisar declarar. É uma boa notícia. Com a isenção, o governo vai ter uma perda de R$ 3,2 bilhões neste ano e de quase R$ 6 bilhões no ano que vem. Para compensar, vai tributar as aplicações financeiras de pessoas físicas no exterior. Já em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, fixou o salário mínimo do Estado em R$ 1.550. O projeto de lei será apresentado amanhã à Assembleia Legislativa. E se aprovado, o reajuste vai representar um aumento de mais de 20%, maior do que a inflação acumulada nos últimos 12 meses, que ficou em 4,65%. E o dia do trabalho foi marcado por manifestações em todo o mundo. Na França, milhares foram às ruas em protesto por melhores salários e contra a reforma da Previdência. A reportagem de Alisson Negrini. Em Paris, manifestantes entraram em confronto com a tropa de choque. Um grupo lançou o coquetés Molotov. Policiais em chama são ajudados pelos colegas. Outros jogam lixo, pedaços de pau e pedras sobre os agentes. A polícia reage com bombas de efeito moral e violência. Muitos ficam feridos. Manifestantes atearam fogo em lojas e em Túlio, nas ruas da capital francesa. As manifestações por direitos trabalhistas e melhores salários no dia do trabalho na França ganharam força de franceses já revoltados com a reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron, que vai elevar a idade da aposentadoria de 62 para 64 anos. Sofia Binet, secretária-geral da CGT, Confederação Geral do Trabalho, disse à imprensa que os salários são um dos maiores problemas no país. O governo deve colocar um aumento em discussão já, afirmou a sindicalista. Em Berlim, o chanceler Olaf Scholz discursou perante um grupo de manifestantes. Em São Petersburgo, na Rússia, as pessoas também saíram às ruas. Na República Tcheca, manifestantes em Praga protestaram contra o governo de direita e o aumento da inflação. Também foram registradas manifestações do dia do trabalho em Madri, na Espanha, na Ásia, Sri Lanka e na China. O desabamento do edifício Wilton Pais de Almeida, no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, completa hoje cinco anos. E mesmo depois de todo esse tempo, o projeto da Prefeitura para transformar a área em moradia popular não saiu do papel. O local onde ficava o prédio de 24 andares ainda está cercado por tapumes. O desabamento aconteceu no dia 1º de maio de 2018, após o incêndio que começou no 5º andar do edifício. Sete pessoas morreram e quase 300 famílias ficaram desabrigadas. Dois moradores continuam desaparecidos. O desabamento atingiu outros dois imóveis vizinhos, incluindo uma igreja que teve 80% da estrutura destruída. A dona Maria é caseira da igreja. Ela estava com o marido e conta o desespero que foi aquele momento. A gente viu a fumaça do fogo lá e aí a gente ficou apavorado. A gente saiu com a roupa do corpo, porque não deu tempo e se nós demora mais, nós não tínhamos saído. A igreja, que também é tombada pelo patrimônio histórico da cidade, ainda está em reforma. A verba para reerguê-la vem de doações. Nós não recebemos nenhum recurso de nenhum órgão público, nenhuma ajuda. Procuramos tentar alguma coisa, mas não conseguimos nada. A conclusão agora, mais ou menos algo em cotorno de 3 milhões e meio. Porque entra a parte agora de acabamento e pelo fato de ser tombado como patrimônio histórico, é um custo altíssimo essa parte. O prédio de vidro, como era conhecido, foi projetado em 1961 pelo arquiteto Roger Zimico. Apesar de ter sido ocupado por diversas empresas ao longo dos anos, o estado tomou posse do edifício devido várias dívidas. Tombado em 1992, ele chegou a abrigar a sede do INSS e da Polícia Federal. Antes de ser ocupado irregularmente, em 2003, o prédio estava abandonado. Em nota, a Prefeitura de São Paulo falou que o objetivo é que ainda no segundo semestre deste ano, sejam construídas aqui no terreno 105 unidades habitacionais para pessoas em situação de vulnerabilidade e uma área institucional no térreo. Mas mesmo depois de cinco anos da tragédia, o cenário é esse aqui. Um buraco cheio de água. O projeto executivo para a construção das novas unidades de larga está em fase final de elaboração. A partir daí, a gente abre uma licitação para a contratação de uma empresa para construir naquele espaço um prédio que vai servir para atender uma parte das famílias que lá viviam, mas também as pessoas que hoje atuam no programa Pop Rua, que é o programa com moradores de rua na cidade de São Paulo. A Defesa Civil de Olinda começou a demolir o edifício Leme, que desabou parcialmente na última quinta-feira, deixando seis mortos e cinco feridos. A expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos amanhã. Três retroescavadeiras estão sendo utilizadas na demolição do que sobrou do edifício. O engenheiro responsável conta que é um trabalho delicado, porque os operadores das máquinas ainda estão tentando recuperar pertences dos ex-moradores. Alguns pertences a gente conseguiu retirar, como a televisão, guitarra, algumas coisas a gente consegue salvar. Por isso que a demoração está sendo um pouco mais lenta, porque a gente está tentando, o máximo possível, salvar os pertences das pessoas que perderam. Thaís perdeu o irmão na tragédia, um adolescente de 13 anos. O que conseguiu pegar, mas não presta mais para nada. Não é que foi a bicicleta, o violão dele, mas tudo destruído. Aí, roupa, nada. Perdeu tudo, tudo, tudo. Angustiada, dona Iraneide acompanha os trabalhos. Eu vim para cá na esperança de poder resgatar alguma coisa meu, como a micro-onda, como a Ifrai, como meus pertences mesmo de casa e algumas coisas, um anticílio de cozinha também. E algumas coisas mesmo que eu possa resgatar. A Prefeitura de Olinda informou que os sobreviventes vão ser cadastrados para ter acesso ao auxílio moradia. A Defesa Civil Municipal estima que há outros 35 imóveis nesta mesma situação de risco. O edifício Leme havia sido interditado em março de 2001 pela Justiça por apresentar risco de desmoronamento. Mas há cerca de 10 anos, famílias passaram a ocupar um imóvel irregularmente. Os antigos moradores do prédio aguardam há mais de 20 anos pelo desfecho de uma ação judicial contra a Caixa Seguradora, responsável pelo edifício. A Prefeitura de Olinda e o Ministério Público de Pernambuco também destacaram que a guarda e a manutenção do imóvel eram do banco. Em nota, a Caixa Seguradora disse que se solidariza com as famílias e que apura eventuais responsáveis pela negligência. E depois da extradição, o empresário e herdeiro Tiago Brenan, acusado de estupro, agressão, cárcere privado e ameaça contra mulheres, foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo, onde ele segue preso. Nós vamos agora com a repórter Estela Freitas, que tem mais informações sobre esse caso. Estela, boa noite para você. Já sabemos quando o empresário será julgado, Estela? Oi, Gabi. Uma boa noite a você, boa noite a todos. Olha, Tiago Brenan é réu em oito processos e tem cinco mandados de prisão preventiva decretados. Por enquanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou só uma audiência para o dia 30 de maio, em Porto Feliz, que fica no interior do estado, sobre a acusação do crime de estupro contra uma moradora dessa cidade. Tem também a previsão de uma outra audiência para julho, dessa vez sobre a agressão contra uma modelo numa academia aqui da capital paulista, mas ainda sem data confirmada pelo TJ. Inclusive, foi a partir dessa acusação que Tiago Brenan passou a ser investigado pela polícia. Enquanto isso, ele vai ficar preso no Centro de Detenção Provisória, em Pinheiros. Nesse momento, ele está numa cela individual e tem o direito apenas de receber a visita de advogados. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, esse isolamento deve durar de 10 a 30 dias, que é o período ali em regra. E também ele pode receber a visita de familiares depois que ele sair desse momento e puder dividir a sala com outros presos. Brenan foi encaminhado para o CPD de Pinheiros ontem, depois de audiência de custódia. Ele foi preso no dia 17 de abril nos Emirados Árabes Unidos e foi extraditado aqui para o Brasil no último sábado. A gente tentou contato com os advogados que defendem Brenan, mas a gente não teve resposta até o momento. A unidade onde ele está é exclusiva para presos provisórios envolvidos em crimes sexuais. Gabi e Mauro. Obrigado, Estela. E 356 pessoas, entre adultos e adolescentes, foram detidas por suspeitas de ataques ou ameaças a escolas. A maioria é investigada por divulgar mensagens de ódio na internet. O dado faz parte de um balanço parcial da Operação Escola Segura, divulgado hoje pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. A ação começou no dia 6 de abril e será permanente. No Rio de Janeiro, três pessoas morreram baleadas no Complexo do Chapadão, na Zona Norte da cidade. Familiares de Cailane e Vitória Balduino e Lohan Samuel Nunes Dutra estiveram de manhã no Instituto Médico Legal para fazer a liberação dos corpos. A jovem, de 19 anos, e o menino, de 11, eram irmãos de criação. Eles morreram baleados quando foram ao Complexo do Chapadão visitar a mãe de Cailane, que mora na comunidade. Érica Cristina Fernandes Monteiro, de 43 anos, também foi atingida por três tiros na perna. Ela foi socorrida e já teve alta. A polícia militar informou que no momento em que Cailane e Lohan foram baleados, não havia operação em andamento no Complexo do Chapadão. Moradores da região contam que nos últimos dias houve confrontos entre facções rivais. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Também no final de semana, Ellen Bittencourt-Perrone, de 52 anos, morreu depois de ser baleada na Avenida Brasil, na altura de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Ela voltava de uma festa na madrugada de sábado com o marido e com amigos, quando começou uma perseguição de policiais militares a criminosos em um carro roubado. Depois de ser atingida, ela foi levada a um hospital da região. Ellen chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu. A Polícia Civil disse que tenta identificar a origem do tiro que matou Ellen. E a Polícia Militar também informou que está apurando o caso. Um colombiano condenado pelo estupro e morte da namorada há 29 anos foi preso pela Polícia Federal em Alagoas. Ele deve ser extraditado nos próximos dias. Jaime Saad mora em Belo Horizonte e era procurado por agentes da Polícia Federal de Minas Gerais. Ele foi localizado em uma pousada na cidade alagoana de Marechal Deodoro. No dia 18 de abril, o Supremo Tribunal Federal autorizou a extradição do colombiano, que em 1994 estuprou e assassinou a namorada Nancy Mestre, de 18 anos. O criminoso, condenado a 27 anos de prisão, fugiu para o Brasil e usava uma identidade falsa. Jaime Saad vai ficar à disposição da Justiça colombiana em uma penitenciária da Grande BH. As ministras dos povos indígenas, Sônia Guajajara, do Meio Ambiente Marina Silva e da Saúde, Nízia Trindade, chegaram hoje à Boa Vista em Roraima para acompanhar a situação nas terras Yanomami após um ataque a tiros em uma das comunidades locais. Uma comitiva do governo federal chegou a Roraima para acompanhar a situação e fazer a visita aos dois indígenas no Hospital Geral de Roraima. A ação do governo é de fazer um ajuste nas operações com base nos dados que vão surgindo a todo momento. A operação vai sendo ajustada. E nesse momento aqui temos a presença do Ministério da Justiça, do Ministério dos Povos Indígenas, do Ministério da Defesa. Duas equipes da Polícia Federal foram enviadas para a comunidade Uxiu, na terra Yanomami, palco de um ataque a tiros que deixou um morto e dois feridos. Segundo a PF, garimpeiros que ainda atuam na região são apontados como suspeitos do crime, mas até o momento ninguém foi identificado. O ataque ocorreu neste sábado e foi divulgado pelo líder indígena Júnior Ekurari Yanomami, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami, Iekuana. As vítimas foram resgatadas pela equipe médica do Distrito Sanitário Yanomami até a base de Surucucu. Um dos feridos identificado como agente de saúde Yanomami, Wilson Chirichana, de 36 anos, morreu pouco depois. Ele foi atingido com um tiro na cabeça. Conforme a Polícia Federal, a equipe foi enviada à região ainda na madrugada deste domingo, com apoio da Força Aérea Brasileira e da FUNAI. Além de investigar o ocorrido, o objetivo também era interromper eventuais agressões que ainda estivessem em andamento. Ainda segundo a PF, outras diligências seguem em andamento para identificar, localizar e prender os autores dos crimes. As ações de desintrusão dos garimpeiros continuam no âmbito da Operação Libertação. O ataque acontece quase dois anos após garimpeiros integrantes de uma facção criminosa atacarem com armas a comunidade Palimiu, na terra indígena Yanomami, também em Roraima. Começou hoje no interior de São Paulo a Agri Show, maior feira de agronegócios e tecnologia da América Latina. A participação do ex-presidente Jair Bolsonaro neste primeiro dia do evento foi cercada de polêmica. Bolsonaro chegou acompanhado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, seu aliado político. Em discurso, Tarcísio anunciou uma nova linha de financiamento para o agronegócio paulista. A presença de Bolsonaro no evento, o primeiro de que ele participa desde que voltou dos Estados Unidos, gerou atrito com o governo federal. Depois da confirmação da ida do ex-presidente à feira, Agri Show desconvidou o atual ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para uma das atrações. Diante da repercussão negativa, a cerimônia de abertura do evento foi cancelada. Na sexta-feira, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, afirmou que o Banco do Brasil iria retirar os patrocínios da Agri Show. Em nota, o banco afirmou que atuaria de maneira comercial, mas não explicitou se o apoio será mantido ou cancelado. A Agri Show reúne as principais empresas do setor. A feira pretende atrair mais de 190 mil visitantes do Brasil e do exterior. No ano passado, o evento gerou mais de 11 bilhões de reais em novos negócios. E Fortaleza é a primeira cidade na América Latina a testar um sistema que ilumina o pedestre quando ele atravessa a rua na faixa de segurança. O sistema que tem como objetivo aumentar a segurança no trânsito é uma espécie de holofote com lâmpadas multidirecionais. Acionado por inteligência artificial, ele ilumina passo a passo a caminhada do pedestre. O que o equipamento faz é dar uma visibilidade maior para o pedestre, para que o condutor tenha uma instância maior e, caso ele precise reagir parando o seu veículo, ele tenha mais tempo para reagir. O dispositivo já foi implantado nos Estados Unidos, Rússia e Tailândia. No Brasil, a capital do Ceará foi a escolhida para os testes por ter reduzido as mortes no trânsito nos últimos anos. São oito anos consecutivos reduzindo a quantidade de pessoas que morrem no trânsito. Isso aponta principalmente para as empresas que buscam desenvolver soluções, que nós somos parceiros ideais para desenvolver e fazer o estudo, implementar e obter resultados. A travessia do pedestre também é analisada por meio de uma câmera acoplada ao equipamento. A prefeitura quer verificar ainda se o sistema contribui para evitar acidentes durante as madrugadas, período em que os motoristas costumam estar mais cansados. O local escolhido para o teste dessa faixa inteligente foi essa área da Praça Portugal, porque aqui os veículos trafegam em curva, o que aumenta ainda mais a dificuldade do motorista em ver o pedestre. A ideia de lançar luz para iluminar os passos do pedestre pode ajudar, mas a realidade durante o dia é outra. Pedestre e faixa são ignorados pelos motoristas. Eu mesmo fiz o teste. É, só tecnologia não basta, é preciso conscientização. A senhora costuma parar na faixa de pedestre? Não. Faixa de pedestre, os motoristas costumam respeitar? Rapaz, aqui não respeitam não, né? É negativo, cara. A galera chega até a engolir as faixas. O pessoal passa aqui e passa por cima, é muito complicado. Pela lei o pedestre tem prioridade? Lógico, o maior cuida do menor. E a primeira etapa da Copa HB20 chegou ao fim. E na segunda corrida não teve repetição dos vencedores do sábado em nenhuma categoria. Nono colocado na véspera, Marcos Índio largou na frente com a inversão dos nove primeiros lugares no grid. Ele resistiu à pressão de Hernani Kuhn na reta final da prova para vencer na categoria pró. Na elite, Victor Andrade saiu do quinto lugar e recebeu a bandeirada na frente. Já na Super, Augusto Freitas mostrou toda a experiência com carros de turismo e levou a melhor. A Copa HB20 volta com mais uma etapa nos dias 20 e 21 de maio no Autódromo de Itarumã, no Rio Grande do Sul. Boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.